Fala galera, de volta aqui pra mais um episódio de GTA San Andreas, continuando rumo ao 100% Dessa vez aqui, neste lugar pra tá fazendo as corridas de San Fierro Episódio passado eu fiz as de Las Venturas Agora tá fazendo as de San Fierro, fica nessa localização aqui ó Aqui bem próximo dessa oficina de tomar veículos Do lado do Pen Stray, também atrás da Long Cars Bem aqui nessa marca vermelha, vou tá iniciando aqui a primeira corrida É uma corrida de motos, dessa vez Aqui em San Fierro também tem corridas off-road Essa primeira aqui com motos, vou ter com Outras corridas com os outros veículos também Pra começar, como eu disse, é melhor manter uma distância dos NPCs Eles podem se atrapalhar no começo, ó, ficando um pouquinho longe depois É só chegar E passar eles Eles não vão dar muito trabalho É só mais no comecinho mesmo, que tudo embolado, ó É só chegar E passar eles, ó Mantenha a distância E agora é só ir coletando os checkpoints até o final E assim como as corridas de Las Venturas Eu vou tá mostrando essas corridas aqui todas na íntegra E ao final eu vou tá mostrando a porcentagem total do game feito até agora E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL